eu achei isso que bastante complicado é uma dica que eu dou aqui vai é tentar não tomar nenhum golpe dos suportes cara porque o suporte é bastante vida na verdade não toma um golpe nenhum mas você pode tomar esse kunai que arranca bem um pouco se tu conseguir fazer o Hashirama ativar o despertar fica moleza mas fora isso evite apanhar o suporte aqui porque eles batem e arranca muito e valeu falou de seu like e se inscreva e não esqueça não hein galera o importante também é isso é ajudar a nós ajudando vocês vocês nos ajudam balão o senhor o senhor com a ordem da senhora o 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